Olá, Fartano, olha só. Quando a gente trabalha com os conceitos básicos dentro da parte da arquivologia, o que é importante ainda você destacar dentro dos assuntos? Você tem aí o seu dicionário, eu estou aqui destacando aqueles termos essenciais. Você tem que dar uma lida em todos aí, pelo menos. Principalmente porque eles vão ser fundamentais para você entender lá na frente os assuntos, conforme a gente vai abatendo, vai articulando. Imagina ali no meio do assunto você falando, ah, pegou o dossiê daqui, trouxe o dossiê para lá, você fala, mas o que é dossiê? O que é isso? O que é aquilo? Então para resolver essas problemáticas, esses conceitos bem simples, é que a gente vai estabelecendo essa ideia, esses conceitos iniciais. Vamos lá. Então o que a gente tem? Quando a gente fala em comissão de avaliação de documentos e destinação, você pode ver, falar das duas formas, comissão de avaliação de documentos e comissão de avaliação e de destinação de documentos. O que acontece? É que essa comissão, ela pode aparecer para você como uma comissão permanente, a CEPAD, e tem a comissão temporária de avaliação de documentos. Mas em essência, qual é o papel dessa comissão que a gente vai olhar várias vezes, falando, olha, isso aqui veio de lá e assim por diante? É porque ela, primeiro, é um grupo multidisciplinar. Então a comissão, ela não vai ser formada por uma ou duas pessoas. São várias pessoas e tem que ter pessoas de várias áreas. Sei que tem profissionais da área de direito, sim, para poder saber se legalmente eu posso eliminar aquele documento ou não. Eu tenho que ter profissionais da área de arquivologia, no caso o técnico de arquivologia ou o profissional, né, nível superior de arquivologia. E aí você também vai ter profissionais da área da atividade FIM para poder dizer qual é o grau de importância que aquele documento tem dentro do contexto no qual ele está inserido, entre outros profissionais que devem consultar ali. Então não é uma equipe muito fácil, muitas vezes, até de se conciliar. Mas a essência que essa equipe tem que promover ali é trazer para você uma avaliação de documentos, basicamente dizer o que vai ser feito na avaliação, fazer essa avaliação, no caso da comissão temporária, a permanente vai estabelecer a tabela de temporalidade. Então, no modo geral, a comissão de avaliação faz o quê? Faz a avaliação e estabelece, cria, molda a tabela de temporalidade, que é um instrumento-chave de extrema importância para a gente dentro do estudo da arquivologia. Então, esses dois pontos cabem a essa estrutura da comissão de avaliação. Aí, outro conceito que nós temos é o conceito de copy azul, que muitas vezes a prova não traz com esse nome, ela joga lá em inglês mesmo, blueprint ou blueprint copy. O que é a ideia desse processo? Na verdade, é um processo muito comum para trabalhar com plantas, mapas, objetos de formato mais amplo, para serem utilizados de que maneira? Para guardar aquela informação, visando a conservação, ou às vezes até a restauração, mas cuidado com a restauração aí. Mas para conservação mesmo e preservação de documentos. Qual que é a essência? Precisa fazer uma cópia, basicamente, que vai ser de algum documento impresso, no modo geral, mapas, plantas aí citados. Essa cópia é feita em um material de tecido ou papel, só que esse material é sensibilizado a sais de ferro. Então, usado aí o sais de ferro para poder aumentar a sensibilidade desse material, desse papel ou tecido, de modo que eu pego aquele outro documento e vou, tipo, estampar ali uma cópia. O texto, basicamente, a informação, ela vai ficar com a escrita na cor branca e o fundo, né, do papel, o tecido, no modo geral, vai ficar azul, por isso é chamado de cópia azul. Então, a essência da cópia azul é tirar uma cópia em meios, que ele está utilizando aí sais de ferro e prata no meio dele, ok? Então, você tem sais metálicos ali sendo utilizados. Principalmente o de prata, que tem esse, o contato melhor com as tintas utilizadas. A desapensação, o que é a desapensação? É a separação de um documento que foi apensado. Mas você tem que lembrar lá que a apensação é um processo que está dentro da juntada, que a gente vai ver, inclusive, que, basicamente, é temporário, enquanto que a anexação era definitivo. E uma vez que a apensação, ela é temporária, eu posso desapensar. Então, tem o processo de apensação e de desapensação, fica simples e básico o que eles trazem para nós. Aí nós temos o descarte. Bom, o descarte nada mais é do que eliminação. A gente vai entender e estudar como funciona mais os processos relacionados a ele. Não tem muito segredo. Agora, cuidado com a desclassificação. Normalmente, a gente vai falar em classificação de documentos. E existe uma série de normas, procedimentos, processos a serem seguidos, para que você possa reclassificar um documento. Classificar com relação a gênero, formato, espécie, tipo documental, um monte de coisinha. Mas, existe uma destas que permite que a gente possa fazer a chamada desclassificação. Então, a desclassificação, ela só ocorre com relação ao acesso ao documento. Ou seja, em pegar um documento que é sigiloso e transformar esse documento sigiloso em documento ostensivo. Tá, aí a gente tem que entender o que é cada um deles. Calma, a gente já vai chegar lá. Mas, a essência é liberar um documento, ou seja, desclassificar, é pegar um documento, ora, classificado como sigiloso, e pegar parte dele ou ele como um todo, e agora torná-lo acessível ao público maior. Então, cuidado. Posso pegar só parte de um documento e desclassificar. Não é todo documento que precisa ser desclassificado. Pegadinhas aparecem nesse nicho. Falar se é só na parte ou do todo. Então, ficar atento aí à desclassificação. Ela é um elemento importante pra nós. A descrição. A descrição, ela é um processo que nós vamos ver também. Ela tem como finalidade o quê? A descrição, ela consiste em acrescentar elementos que vão facilitar a futura pesquisa por aquele arquivo, ou documento que você esteja manipulando. Ah, eu quero pesquisar e encontrar aquilo ali. Tá, mas pra isso, você vai agregar a palavra-chave, você vai agregar ali termos ou alguns símbolos que realmente facilitem a busca por aquela informação. Essa é a ideia da descrição, desse processo conhecido como descrição. Destinação. A destinação, ela basicamente tem duas linhas. Ou você vai descartar o documento, eliminar ele, ou você vai destiná-lo à guarda permanente. Cuidado! Lá na tabela temporalidade, a gente vai ver que no campo para a destinação, existe também a possibilidade da transferência. Então, seria aí uma terceira opção apresentada aqui, descarte ou eliminação, guarda permanente, ou em vez disso estar escrito ali, recolhimento, e a outra opção é a transferência, que vai estar aí dentro do ciclo de vida de documentos, ou também chamado ciclo vital de documentos, que é uma das partes dentro do universo de gestão de documentos. Então, é importante lembrar que documentos de um arquivo, que são documentos de arquivo, ou eles vão ser descartados, ou no final eles vão ser guardados permanentemente. Isso a gente pensando realmente como destinação final do processo. E aí tem todo o meio termo, o jogo que vai acontecendo a brincadeira. Tranquilo? Aí você tem o diapositivo, lembra lá? Você fala o que é o diapositivo. Bom, em essência, algumas vancas vão dizer, ah, ele é um slide. Mas mais especificamente, um diapositivo nada mais é do que você pegar um filme, literalmente. Só que se você for lembrar, lá na época das câmeras fotográficas analógicas, que eu uso a câmera digital, você tirava uma foto e ia revelar o filme. Aquele filme que você revelava, você chamava de negativo. Por quê? Se você olhar para as cores que estavam ali impressas, eu olhava ele na luz, você só via as cores negativas, basicamente. Mas como assim negativo? O que aparecia lá como uma cor branca, no filme aparecia preto. O que era preto na foto, no filme aparecia transparente, de um modo geral. Mas que coisa é essa? Por que isso? Em essência, é porque quando você revela uma foto analógica, você coloca o filme negativo e uma lâmpada em si de luz, que vai imprimir aquela imagem no papel. Na verdade, só vai deixar passar a cor oposta ao que está no negativo. Hum... Agora, o diapositivo não é negativo. Ele é diapositivo. Entendeu? A lógica dele é justamente que nesse material parecido, vamos assim dizer, você vai ter a foto com a cor positiva, e não com ela negativa. Porque justamente você quer jogar uma lâmpada comum atrás, e na hora que você projeta essa imagem, ela apareça. Que assim ela possa ser representada. Se você for pensar mais antigamente, tinha uns projetores, você tinha o retroprojetor, que é aquele onde você colocava lá, a lâmina de plástico, né? Na verdade, que você escrevia de canetinha, o professor projetava lá, o pessoal usa bastante ainda para fazer ampliações de desenho, né? Quer fazer um cartaz, alguma coisa, você tem um desenho pequeno, joga na parede e desenha com aquilo lá. Então, ainda há um uso para esse tipo de equipamento. Mas você usava mais a escola lá, a escola pública, bem antigamente. E, basicamente, você tinha alguns mais tecnológicos, que era uma lâmpadazinha, ia trocando, né? Tipo umas palhetinhas. Você vê muito em filmes ainda, alguns fazendo remissão a essa situação em escolas nos Estados Unidos. Que realmente era coisa de elite você ter esse tipo de projetor. Mas que a imagem é projetada a partir dele. Então esse é o chamado diapositivo. É um meio de suporte, onde você vai guardar uma informação, por isso a importância dele. a estrutura da diplomática ou diplomática documental. Na verdade, ela é toda uma estrutura de discussão. Existe aí, por exemplo, a Heloísa Beloto, ela bate bastante em cima disso, né? É o seu tema central da obra. Onde que ela traz o que você vai articular em cima da diplomática documental. A ideia de estrutura formal que esse documento apresenta. Ou seja, como que ele vai ser apresentado para a administração? Qual é o peso que ele tem? Inclusive em aspectos legais isso influencia. De um modo geral, você fala assim, ah, então isso aqui é a mesma coisa que estudar o Manual de Correspondência da Redação Oficial? Não. Cuidado. Tem a ver, sim. Mas quando a gente fala em diplomática, ela vai ser responsável por estudar o que a gente chama de espécie e tipologia documental. A espécie, tá ali, tranquilo no seu dicionário, basicamente é o quê? A espécie é você olhar e falar, isso aqui é uma ata, isso aqui é um memorando, isso aqui é um edital, ponto. Quando você detalha, você vincula uma atividade, uma função a esse material, ou seja, o edital de convocação do concurso público, pronto, agora você tem uma estrutura chamada tipo documental. E a disciplina, vamos dizer assim, né, responsável por estudar isso, pra afirmar, dizer qual é esse universo, é a chamada diplomática documental. A responsabilidade dela é estudar esse tipo de coisa, ok? Aí nós temos lá a classificação dos documentos. Quando você vai classificar, você classifica o documento como um documento ostensivo ou como um documento sigiloso. Também tem ali pra você no dicionário a classificação de um documento pessoal. Cuidado. Principalmente esses dois, em comparação, eu coloquei aqui. Por quê? A ideia de um documento classificado como ostensivo é aquele que não tem restrição, ou seja, que qualquer um pode acessar. Claro que esse qualquer um ainda está ressalvado dentro do contexto lá da teoria das três idades, dentro do ciclo vital documentos. Entender quem pode acessar arquivo corrente intermediário. Então calma, tem ainda um passo a mais. Mas de um modo geral, o documento ostensivo, ele é de acesso a alguém solicitar, tem acesso a essa estrutura. Agora, o documento sigiloso, você tem que dar uma olhada depois, a gente vai aprofundar os graus de sigilo, quem que pode dizer que grau é ou que não é. Esse documento sigiloso, ele vai ser de acesso restrito. Claro que depende do grau de sigilo, quem é que vai poder acessar também, mas em essência, foi definido como sigilo, quem tem acesso vai estar limitado. E existem os prazos para isso, 5, 10 ou 25 anos. A ideia básica, 15 e 25 anos, que são aí os prazos para documento sigiloso. Então cuidado com essa ideia, a gente vai aprofundar ainda. Dossier, como eu falei, então o que é um dossier? Dossier é um conjunto de documentos. Esse conjunto de documentos chamado de dossier, muito cuidado com ele. Ele tem a relação por assuntos, por nomes, relação por registros, Então ele tem algo interrelacionando esses documentos. Não são documentos soltos, avulsos. Não, eles estão interligados aí de alguma maneira. Então eles vão montar aí o conjunto chamado dossier. O edital de ciência de eliminação, por que coloquei ele aqui? Eu também listei, fora da ordem, das nossas sequências alfabéticas, a ideia do termo de eliminação. Para destacar que esses dois elementos são elementos distintos. Quando você olha o edital de ciência de eliminação, é para você acusar, avisar, ó, esses documentos aqui é que vão ser eliminados. O termo já está dizendo, opa, esses documentos já foram aprovados para serem eliminados. Então muito cuidado com a ideia do edital e com o termo de eliminação. Então a ciência, né, seria uma palavrinha que ajuda você bastante a lembrar do que está sendo dito aí. Aí você tem duas palavrinhas que estão no mesmo contexto, de modo geral, né, que você fala em formato e formato de arquivo. No modo bem amplo, a gente pode dizer que são características, né, são relacionadas às características desses dados, dessas informações, vamos dizer. Mas quando a gente olha em formato, ele vai mais em cima da característica do meio físico, do suporte. É você olhar lá, olha, eu tenho um formato de documento que ele vai ser um livro, vai ser um caderno, ele vai ser um papel sulfite. Então é você definir nesses aspectos. É uma forma de classificação, inclusive, o formato de um documento. Agora, o formato de arquivo também é uma característica, só que mais vinculada à informação. Por quê? Porque a gente está falando em arquivos digitais. Então a gente está falando aqui, ah, eu tenho um arquivo .doc, um arquivo .pdf, um arquivo .docx, e assim por diante. Então é todo aquele padrão de bits e dados que vão estar arranjados de acordo com o que cada programa exige, para poder entender e dar sentido realmente àquela informação. Então esse é o formato de arquivo. Então fica atento à sutileza de diferença, porque formato de arquivo não entra para aspectos de classificação. Formato é um dos pontos que você usa na classificação. Então você fica atento a isso. Agora, fundo. Quando a gente fala em conjunto de arquivos, você tem lá uma essência que é o princípio da proveniência. Quando a gente fala em princípio da proveniência, é o princípio do respeito aos fundos. O que é o fundo? O fundo é o conjunto de documentos que você tem. E esses documentos que tenham a mesma proveniência. Cuidado! Isso compõe o fundo. Tá, mas como é que eu vou entender isso? Imagine o seguinte. Você tem a sua instituição. Essa sua instituição, ela recebe vários documentos, certo? Esses documentos vêm lá, por exemplo, de uma fonte A. Uma empresa lá ou uma pessoa que está gerando documentos que têm uma mesma relação e ela está gerando esses documentos e enviando até você. Sua empresa está recebendo. Como esses documentos são da fonte A, eles vão ser colocados todos dentro de um mesmo fundo. São gerados por aquela instituição. Aí eu tenho lá uma fonte B e aí também é uma outra instituição, uma outra pessoa que está gerando os documentos e está enviando. Ok, gera um outro fundo. Mesmo que tenham assuntos em comum e tratam-se da mesma coisa. São fontes geradoras diferentes, são fundos diferentes. Dentro da estrutura arquivística, é o que você usa como referência básica. Agora, quando a gente fala em fundo, existe aí a diferenciação entre fundo aberto e fundo fechado. Qual que é a essência dessa diferença? Um fundo aberto é aquele que ainda recebe documentação. Mas recebe por quê? Normalmente porque, por exemplo, imagina que essa empresa A que está enviando documentos para você, essa fonte A, ela ainda gera documentos. Então é um fundo aberto. Eu posso ainda receber documentos. Mas, por exemplo, a B, eu posso dizer, olha, essa B aqui já não está mais enviando documentos. Por quê? Ou cessei a minha relação com ela, ou ela deixou de existir, ou de exercer atividades. Então ela não vai gerar documentos para a minha instituição relacionado ao que é do nosso interesse. Então eu não recebo mais documentos dela. Ok. Então eu vou fechar esse fundo porque, vamos dizer assim, se é um fundo morto, não vai ter mais movimentação. Claro que ainda pode estar ali cumprindo prazos e tudo mais dentro desses documentos, mas eu não recebo mais informação. Então eu digo que é um fundo fechado. Perceba que dentro de um mesmo arquivo eu posso ter fundos abertos e fundos fechados. Não é algo assim, ah, todo meu arquivo está aberto e fechado. Não. Aí lembra que é o princípio que norteia a sua organização de arquivos, o seu arranjo. Então eu tenho aqui o fundo A, o fundo B, um pode estar aberto e o outro pode estar fechado sem o menor problema. Então só ficar atento a isso porque é um dos núcleos que nós temos pra entender toda a noção de etapas e processos dentro da arquivologia. Tranquilo? Gênero documental. Quando a gente fala em gênero documental, nós estamos falando do suporte associado ao formato. Então, além daquele formato que nós vimos, existe aí o gênero documental. Como que eu vou classificar ele perante isso? A gente tem lá o estudo de classificação, a gente vai ver quais são os gêneros audiovisual, iconográfico, filmográfico, então a gente vai falar mais a respeito deles. Então não é só uma dessas informações pra poder dizer qual que é o gênero documental. eu preciso olhar o tipo de suporte junto com o formato e muitas vezes ainda carece de uma avaliação de especialista desse processo pra poder fazer a classificação. Por isso, a etapa de classificação de documentos pra definir qual o gênero documental é um dos processos que você tem. Então não é só o suporte nem só o formato, eles são o principal aspecto pra você avaliar. Mas não são únicos, hein? Então fica aí a essência pra não cair em pegadinhas. Guia. A estrutura do guia, o inventário, por exemplo, o INSE, são ferramentas ou chamados instrumentos de pesquisa usados pra você encontrar com mais facilidade o que você busca ou às vezes ter alguns detalhes descritivos. E aí que a gente vai estudar a diferença entre eles. que detalhes que um deles traz, o outro não traz, por exemplo, o inventário, ele já vai trazer uma coisa mais analítica pra você enquanto que o índice é mais sistemático. Então muda aí esses aspectos. E é isso que a gente vai estudar mais à frente pra saber que, inicialmente, são instrumentos de pesquisa. O registro que a gente tem lá no começo, a ideia dele é pra que eu possa facilitar o uso dessas estruturas. A herança de fundos é um conceito importante porque quando a gente fala assim, ah, tem uma instituição, ela parou ou ela mudou, se fundiu com outra instituição ou algo do gênero, esses fundos podem ser herdados. Eu não posso transferir os documentos de um pra outro e falar assim, ah, tá aqui, não, eu não posso. Mas existe a herança quando leva toda a instituição, esse arquivo, ele é patrimônio, vamos dizer assim, da instituição e ele vai ser herdado como aquisição, ok? Então existe essa viabilidade aí. Então é mais nesse sentido que nos interessa saber o que é a herança de fundos. a indexação é o processo onde você vai acrescentar os elementos que vão auxiliar a busca. Mas não é o registro? Também. Então você tem aí no registro como uma etapa de fazer esse acréscimo de informações e a indexação também como um elemento básico pra isso, pra poderem ir lá e falar, olha, estou colocando aqui elementos que vão ser usados em um índice, por exemplo. E o índice é a relação, por exemplo, palavra, chave, título, assunto e onde ele está, ou seja, juntamente com a referência onde que ele aponta esse elemento. Tranquilo? Aí você tem o inventário, o instrumento de pesquisa e o chamado item documental. O item documental é o elemento mais básico que você tem dentro do seu conjunto, seja ele um dossiê ou um processo. Então é realmente o documento na sua forma mais simples, unívoca, indivisível que você tem, também chamado de peça. Então você vê bastante as terminologias da área jurídica aqui também, justamente porque a arquivologia tem o seu pé lá junto com a área jurídica necessariamente. A juntada, que a gente já viu aí a pensação e a anexação como os processos da juntada de documentos, então eles estão ali vinculados com o base. A estrutura de metadados, metadado é o quê? Metadado é mais comum dentro do universo digital, você ouve falar, só que cuidado, lá dentro da microfilmagem também aparece a relevância. Quando você vai microfilmar, quando você vai digitalizar o documento, é de extrema importância que você utilize-se desses metadados. Tem a mesma finalidade da indexação, a ideia é acrescentar elementos, propriedades, que vão acrescentar formas de busca mais fáceis para esses instrumentos. Então colocar ali data de criação, quem criou, entre outros elementos, que esses aí que eu citei são básicos, né, de um documento, mas que fiquem mais fáceis de outros meios para poder localizar o documento. Minuta. Hum, cuidado, hein? Minuta também é uma das estruturas que a gente vê na classificação, que a gente classifica justamente com base nisso, se vai ser uma minuta ou se vai ser original, ou se eu vou ter aqui um rascunho. Então a minuta é uma versão preliminar, a minuta é um documento não assinado ainda, então ela é bem básica. Então tipo, tem um rascunho, tá lá, todo cheio de rasuras, minuta não é rasurada, cuidado com isso, e aí você, gerando a minuta, vai passar para que ela seja aprovada, então ela tem, carece dessa aprovação. Já o documento original é aquele que já passou pela aprovação e seria a versão final do seu documento. Então cuidado, não é o rascunho que tem ali a informação inicial que é o original, mas a versão final é tratada como o original, ok? A gente viu lá atrás a ideia de um documento que tem uma, escrito em uma única face, uma única página, uma única face do papel, aí você tem o opistógrafo, que é aquele que vai ser escrito nas duas faces. Essa palavrinha é para sacanear mesmo na prova, ok? pH neutro, importante entender lá para a parte de preservação e conservação e restauração de documentos, o que se entende por pH neutro? Bom, se você lembra das aulas de química, pH neutro é aquele que vai estar ali mais próximo possível do centro, daquela base que varia de 7 a 14 do índice de pH, de 0 a 14, vai estar ali próximo do 7, 6, mas que pode ser aí levemente alcalino, cuidado, porque o alcalino é mais simples, mas levemente alcalino, não é muito alcalino, que senão também não é muito interessante. Isso confere uma maior resistência ao papel, tanto que quando você vai comprar papel sulfite lá, você olha, ah, papel alcalino, por conta dessa relação importante que você tem com a arquivologia. O prazo de guarda é algo essencial, que a gente vai utilizar muito, principalmente na parte que mais cai aí dentro da parte da arquivologia, que é a estrutura do ciclo de vida. o prazo de guarda é o tempo que um documento vai ter que permanecer no arquivo corrente e no arquivo intermediário, ou no arquivo intermediário. Tem as duas possibilidades, porque o documento pode passar um tempo no arquivo corrente, depois de um tempo ir para o arquivo intermediário, ficar um tempo ali e ir para o lixo, ou ir para o arquivo permanente. Pode ir do corrente para o permanente também. Então o prazo de guarda é o tempo que ele tem que ficar ali por questões legais. Quem que vai dizer esse prazo de guarda? Tabela de temporalidade. Quem que definiu a tabela de temporalidade? Lá no começo a gente viu aquela comissão de avaliação e destinação. Então a importância desses elementos ligados. O processo é algo que vai ser normalmente formado pelo protocolo, que é um órgão, unidade protocolizadora, ela vai aparecer para você como a entidade, ou o setor dentro do seu órgão, responsável por fazer vários processos, desde o registro e tudo mais, e o processo ele entra aqui em meio do serviço. Quando fala em protocolo, é fazer todas essas etapas necessárias que a gente vai estudar mais a fundo porque são essenciais para a sua prova. Então desde o registro a todos os elementos que são feitos durante a recepção, classificação do documento, vão estar ali vinculados ao protocolo. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns conceitos ali, rapidinho? Quando a gente fala em outros conceitos, a gente tem aí o rascunho, por exemplo. Lembra que eu falei que o rascunho é a ideia do esboço inicial que aceita aquelas rasuras que você pode ter no documento? Então começa por ele. Aí você tem o recolhimento. O recolhimento é um conceito muito importante para a gente porque toda vez que a gente for falar no ciclo de vida a gente vai ter a ação do recolhimento ou não. Ou vai ser recolhido ou vai ser eliminado. Então o recolhimento é quando você leva para o arquivo permanente. Então cuidado. Falar em levar para o arquivo permanente estão falando no recolhimento. Aí o repertório é outro instrumento de pesquisa que a gente vai abordar e aprofundar. Mas lembrar, repertório, lembra lá do cantor e tudo mais, vai tocar à noite e tem um repertório. Então é aquele conjunto de elementos que você tem para facilitar a pesquisa, saber o que ele vai cantar ou não, mais ou menos nessa ideia. Agora olha só esse termo aqui, importantíssimo, sinalética. Por quê? Uma coisa que cai muito na prova é o universo de microfilmagem. E a sinalética é intrínseca à microfilmagem. Quando você for trabalhar com microformas, você tem que fazer a inclusão de sinais, iniciais, finais de um microfilme, além de outros sinais que são utilizados para dizer se aquele filme está ok, se o documento original já era borrado ou não era. Então tem vários sinais padronizados que você pode dizer olha, comecei a microfilmar um documento nesse filme, mas ele termina em outro. Então eu tenho que indicar tudo isso por sinaléticas. Então é essa a ideia. São elementos, figuras, normalmente, que vão estar aí colocadas no microfilme para indicar esses dados, informações que você tenha dentro desse microfilme. Então é de extrema importância. Outro elemento chave para nós é a tabela de temporalidade, ou a TPD. Essa tabela de temporalidade de documentos, ou cintos de temporalidade, é o nosso instrumento de destinação. Ela é quem vai dizer qual é a destinação e os prazos de guarda. Então alguém montou ela. Lembra a nossa comissão? Foi montado e eu já tenho ali estabelecido na tabela. Depois eu tenho a comissão temporária que simplesmente vai usar. E o que está na tabela você vai fazer, não tem o que discutir. Essa é a essência. E aí nós temos a tramitação. A tramitação é basicamente a vida de um documento dentro do seu arquivo corrente, dentro do arquivo intermediário, para que ele seja realmente arquivado. Então é a movimentação que um documento sofre ali dentro. A nossa transferência está vinculada diretamente com o recolhimento. Ou você vai pegar um arquivo que está no arquivo corrente, eliminar ele, ou você vai recolher para o arquivo permanente, ou você vai recolher o arquivo, ou melhor, ou vai transferir para o arquivo intermediário. Então está lá. Arquivo corrente, transfere, vai para o intermediário, guarda, vai para o permanente, ou joga fora, elimina o documento. Então aqui, transferência, palavra exclusiva de uso na movimentação para o arquivo intermediário. Cuidado que isso aqui muita gente perde a questão por esse detalhezinho bem básico. Aí quando a gente fala em documentos, de modo geral, o que vai definir a essência de manuseio dos documentos, na gestão de documentos, é você saber a respeito dos seus valores. Então o documento tem valor administrativo ou valor probatório. Claro que existe aqui aquelas outras definições, como valor primário, valor secundário, e nós vamos arbitrar mais a respeito disso. Mas quando a gente fala em valor administrativo, o que é um documento com valor administrativo? É aquele que tem função administrativa, que serve de alguma coisa para exercer alguma atividade dentro da administração, na organização, na estrutura da sua instituição. O valor probatório é aquele documento que tem prova legal. Eu posso ter um documento que tem as duas coisas ao mesmo tempo, sim, que tem valor administrativo e probatório. Mas nesse caso, se ele tem as duas coisas, eu vou mais trabalhar com a ideia de valor administrativo, porque isso leva a que esse documento precisa estar sendo usado. Quando ele fala perdi o valor administrativo, não tem mais valor administrativo, não tem mais uso, ele ainda tem valor probatório, então eu tenho que recolher. Agora, se eu perdi valor administrativo e o documento não tinha valor probatório, joga fora esse documento. É o que você tem como base para a gestão de documentos. Vamos treinar um pouquinho? Olha lá a nossa questão. A passagem de um conjunto de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário e do arquivo intermediário para o arquivo permanente são denominadas respectivamente de... Ora, quando a gente coloca esses dois elementos, você tem aqui, para o arquivo intermediário é a transferência. Então nós temos aqui a transferência. E para o arquivo do intermediário, para o permanente, então falou para o arquivo permanente é o recolhimento. Ok, alternativa correta, alternativa B. Portanto, próxima questãozinha. As sinaléticas servem para medir o grau de acidez do microfilme, controlando sua longevidade, alterar sobre a iminência de deterioração física desses documentos de saia de prata, identificar cada fotograma inserido em jaquetas, indicar a remoção temporária de um rolo do microfilme, ou fornecer informações básicas sobre o documento microfilmado. Sim, são informações sobre esse documento, se ele termina ali, se continua em outro microfilm e assim por diante. Correta, portanto, alternativa E. Próxima questãozinha. O Conselho Nacional de Arquivos, o CONAC, recomenda aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR, a adoção do Dicionário Brasileiro de Termologia Arquivística, elaborado pelo Arquivo Nacional em 2005, tendo a essa recomendação o conceito Recurso de Comunicação Utilizado em Microfilmagem, Contendo Informações Pertinentes ao Conteúdo da Microforma. Ou seja, informações sobre o Conteúdo da Microforma, de novo, falando aí em termos de sinalética. Então, a ideia é básica do que ela traz para a gente. É correto afirmar que o princípio teórico-metodológico fundamental da teoria arquivística é o respeito à pertinência territorial, gestão de documentos, arranjo estrutural funcional ou respeito à proveniência. Bom, quando a gente trabalha como fundamento da teoria arquivística, nós já começamos a falar várias vezes que eu tenho que respeitar esse aspecto também chamado de princípio, que a gente ainda não traz com essa terminologia, mas que é a essência, o nosso teórico-metodológico da estrutura da proveniência, portanto. Então, saiu ali no arranjo, mas é a proveniência. Então, cuidado aí com essa essência. Espero que você tenha visto aí que a matéria é tranquila, tem bastante coisa diferente, bastante termos, mas você está falando realmente do universo diferente para muitas pessoas. Claro que esses conceitos são conceitos que estão cobrados na prova e em algumas bem especificamente, porque você vai usar, como a gente viu, no dia a dia da documentação. Então, por isso a importância deles, tanto agora para a sua prova como para futuramente na hora que você assumir o cargo público. Ficamos por aqui, treine bastante aí com exercícios, e ficamos até a nossa próxima oportunidade. tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti